Eu tenho parado pra pensar? Você, né, que é mãe, que é profissional, tem parado pra pensar? O que você quer? Que lugar é esse? Ou você tá simplesmente olhando o seu entorno, tá se sentindo pressionada por isso? Tá achando um lugarzinho pra se encaixar, pra se... Exato. Você falou um negócio muito legal, assim, porque... Que bom. Tem gente que... Não, você falou um monte de coisa legal, mas no final agora, assim... Tem gente que tem essa característica de querer empreender, ponto. Pode oferecer o melhor salário do mundo e as pessoas falam, não quero. Meu irmão, meu irmão, teve vários negócios desde sempre, porque ele fala... Tem gente do outro lado que quer, por exemplo, uma carreira... Executiva. Muito consolidada e vai ser, por exemplo, um funcionário público. Vai se capacitar, vai fazer concurso, vai passar, vai servir a vida dele pro Estado, pro país, fazendo o que tem que ser feito em qualquer área pública, ética, decente e tal, não sei o quê. Tem gente que quer uma carreira executiva e tem gente que não quer nada disso, que quer chegar às oito, trabalhar até às seis e ir embora e acabou. E também não tá errado, o ponto é... O que a gente tem que entender é que algumas pessoas precisam mais da sua orientação, que, entendo eu, são as pessoas que têm uma aspiração maior, que têm uma visão maior de ambiente, de futuro, de vida, de onde quer chegar. Ou que está precisando de apoio pra se posicionar no lugar que ela quer ficar. Perfeito. A presidente da Schneider falou no fórum, foi super inspirador esse fórum, com vinte presidentes mulheres. Ela falou assim, eu cheguei pro meu chefe e falou assim, então, eu quero o seu lugar, o que a gente vai fazer pra isso? Você se posiciona, você já falou pro seu chefe o que você quer? Então, eu quero o seu lugar, você já tem pra onde ir, chefe? Então, assim, claro que no tom de brincadeira, e claro, tava prestes da sucessão, mas ela tava se preparando, só que assim, eu quero este lugar, o que eu preciso? Quer dizer, eu vou ter, porque se não for aqui, eu vou querer ir em outro lugar. Perfeito, perfeito, tá certo. Entendeu? Então, assim, o quanto você está se posicionando para com a sua carreira? Vamos lembrar que não existe mais carreira tipo de automotiva, que o avô entrou, o tio entrou, e todo mundo, e aqui faz carreira, e faz assim. Ou de banco estatal, que você entra como contínuo e sai como gerente de agência regional, Você é totalmente responsável pela carreira. Exatamente. Eu tô aqui hoje, porque assim, eu olhei e falei assim, não tá combinando, o que eu mais gosto de fazer é estar com as pessoas, eu não tenho oportunidade de fazer isso dentro de uma empresa, de uma corporação. Claro. Tá me levando pra analisar pesquisa, pesquisa de clima de novo, eu falo, meu Deus, não é isso, não é? Perfeito, perfeito. Quero estar com as pessoas, e eu juntei o momento da maternidade, de todas aquelas experiências, o que eu percebi, pra montar esse apoio. Então, vai desde o planejamento da gravidez, em pensar qual é o teu melhor momento, porque também, gravidez não é assim, né? Vou lá no supermercado, ficar grávida, já volto. É isso aí. Vou lá pegar um na parateleira. Se bem que alguns engravidam no supermercado, mas não deveriam. Opa! Entendi. Né? Porque não é assim, né? Claro. Gravidez não é assim. Ter um filho, seja por adoção, seja por vítrio, seja por óvulos, não importa o método. Tem que ter, você tem que pensar no plano, no plano A, no plano B, C, D. É engraçado que a gente vai ter que parar já, já. Mas assim, o que eu presto atenção é que as pessoas com quem eu converso, assim, eu tenho, eu dou muita aula na pós, então eu tenho alunas que são mães, ou que querem engravidar e tal. E muitas falam do plano de ficar grávida, mas não falam do plano complementar de como ela vai ser depois de grávida, como executiva, ou como empreendedora, ou como não sei o quê. Uma amiga falou pra mim, assim, eu te falei que ia ser difícil depois se eu tivesse bebê, eu falava assim, mas eu achava que era porque eu ia ter que ter faxineira, empregada todo dia, e eu falava assim, eu não vou pensar nessas coisas agora, porque ninguém quer falar de problemas ou de dificuldades quando você tá naquele momento lindo gestando. Claro, claro. Né? Mas se você pensar enquanto o que você quer como profissional, você vai pensar nisso. Ou seja, resolver o problema dessas mulheres virou o seu negócio. Virou o meu negócio.